E aí galera, beleza? JumpTask é uma plataforma onde você vai ganhar dinheiro executando algumas tarefas, beleza? Eu tô aqui na minha conta, na página principal aqui da JumpTask, ok? Esse earnings aqui são os meus ganhos. Eu já fiz vários saques, tá? Por isso que tá pouquinho aqui, eu tenho várias provas de pagamento aí no meu canal do YouTube. Ok? E vocês podem conferir lá também. Então aqui, eu tô fazendo um vídeo com esse valor aqui só pra mostrar mesmo como que funciona, tá? Então, tenho aqui 2.2 JumpTask, que tá valendo aqui 3 dólares e 27 centavos, ok? Pra sacar, eu posso vir aqui no ItDraw, sacar em Binance Smart Chain, em Tielo, não recomendo Tielo, ok? Ou Oligon, né? Na Matic, né? Você pode sacar em Oligon também, né? Mas o mais recomendado mesmo aqui, apesar da taxa, é o BSC, ok? Principalmente pra quem estiver começando, ok? Então, bora lá. Como é que faz pra ganhar dinheiro aqui na JumpTask? Bom, são pequenas tarefas que você tem que executar, né? Por exemplo, aqui, ó. Se você não tem, se você não é usuário da Binance, se você se cadastrou na Binance, vamos clicar aqui pra mostrar o que tem que fazer, né? Completa, né? Você registra na Binance, faz a verificação dos documentos, deposita, né? Se você quiser, né? Ganhar alguma coisa na Binance. Não é perda, tá? Se você depositar alguma coisa na Binance, porque a Binance também é uma exchange, né? O dinheiro que você depositar lá, você não vai perder. Vai estar ali seguro pra você retirar quando você quiser. Deposita, deposita dinheiro ou cripto, né? E faça o seu primeiro trade. Fazer trade, galera, pra quem não conhece, é comprar e vender. Comprar ou vender ou comprar e vender, ok? Então, se você depositar criptomoeda, lá você pode trocar ou vender. Deposita dólar, né? Pode depositar real também. Você pode fazer lá uma compra de criptomoeda, né? Tá? Então, pra isso, galera, pra quem não conhece, pra quem não sabe direito como funciona, eu sugiro assistir alguns vídeos, tá? Sobre trade na Binance, beleza? Mas feito isso, feito algum trade, alguma compra ali na Binance, no comércio ali na Binance, né? Você já pode ganhar aqui 8 dólares e 3 centavos, e 36 centavos, né? Que é equivalente a 12 dólares, ok? Eu não lembro quanto que é o mínimo de transação na Binance, talvez seja de 10 dólares, ok? Bom, na hora vocês vão ver lá, tá? Bom, é uma tarefa, né? Aqui, ó, você pode se inscrever na Shopee, é sempre pra novos usuários, tá, galera? Você pode se inscrever na Shopee, você ganha aqui 0.50 JumpTask, no valor de 72 centavos de dólar, ok? Você pode se inscrever aqui na Runyaguen também, né? A Runyaguen é uma plataforma aí, de... Ela fica rodando no seu computador, você instala um aplicativo no seu computador, né? É uma plataforma que trabalha com seus dados de navegação, né? Mas ela paga. O Google faz isso, o Facebook faz isso, outras empresas grandes fazem isso, mas isso não te dá nada. A Runyaguen te paga por isso, ok? Então você consegue ganhar dinheiro com a Runyaguen também, tá? Além desses 35 centavos aqui. AliExpress também, ó, você também ganha aqui, ó, 20 centavos se você se inscrever nela. Aqui tem um valor que você pode ganhar seguindo ali na JumpTask, no Discord, né? E em redes sociais. É pouquinho aqui, né, galera? Mas tá valendo. Vou sair daqui. Então aqui em Earn, ó, eu tenho Offers, Staking, Servers e Runyaguen. Runyaguen é esse carinha aqui que eu mostrei pra Belinha, né? Bom, em Offers, eu não sei se eu vou poder abrir aqui porque vai aparecer link de plataforma de jogos, né? Então eu vou abrir, vou abrir. Se não, qualquer coisa eu desfoco. Bom, apareceu aqui, né? Mas, ó, então, galera, aqui, ó, vocês têm esse Torox, né, o Big Express aqui, né, o Hang Hades aqui, o Lotab. Lotab, galera, tem um lugar aqui que você pode ganhar dinheiro aqui na JumpTask sem ficar fazendo tarefa nenhuma. Mas no automático, ok? Se você clicar e abrir a Lotab aqui, ele também tem várias tarefas pra você fazer, também vale, tá? Vale a pena, né? Você se inscreve através desse link aqui que tá aqui na JumpTask, ok? Só que se você quiser no automático, você vem aqui em Vídeos. Em Vídeos, você tem a LotTV, onde você deixa rodando vídeo no cantinho do computador e ela vai acumulando pontos. E se pontos, você pode trocar por JumpTask, ok? Eu vou mostrar aqui, eu tenho um pouquinho de valor ali na LotTV. Eu vou aqui, ó, em Watch Vídeos, né? Quando você fizer isso, ele vai conectar ali, ó, sucesso, o link é de Your New Placement Account, né? Ele falou que já adicionou um link, né, na conta ali da JumpTask. Vou mostrar onde ficou esse link. Bom, aqui, eu tenho aqui 11 gemas, né, quase 12 pontos aqui, ok? Se eu clicar aqui nesse valor, eu posso fazer a retirada desses pontos aqui, né? Eu tenho a FreeCash, ó, tá? Eu uso mais a FreeCash, tá, galera? E ele criou o link aqui, ó, quando eu cliquei na JumpTask, né, pra vir pra cá. Ele criou aqui, ó, New Placement, ok? Se eu vier aqui em Handing James, uns 10 pontos e pouquinho, tá, galera? Então, você tem que fazer aqui 100, 200 pontos, né, assistindo vídeos, ok? Então, eu posso selecionar aqui, ó. Lá na FreeCash, eu vou ganhar 10 pontos. O que vale a 1 centavo, ok? Vou mostrar pra que compensa mais, porque eu faço mais pela FreeCash. Aliás, eu tenho vídeo da FreeCash aí no meu canal também, se vocês quiserem, né? Dá uma olhada, vale a pena conferir. Eu tô começando a gravar, a regravar alguns vídeos que realmente compensam, tá, galera? Que sempre pagaram e vão pagar por muito tempo ainda, tá? Ali no New Placement, né, pode ver que deu bem pouco aqui, ó, 0,04. Vamos ver quanto que dá esse 0,04. 0,004, né? Eu vou colocar aqui, ó, 0,004. Não, aqui em cima, né? 0,004. Ó, deu 5 menos de 1 centavo. Deu 0,01 centavo, né? Em comparação com aquele outro valor lá, ok? 0,01 centavo. E aqui na FreeCash, esses 10 pontos valem 1 centavo. Então, pra esse tipo de ganho, eu prefiro ganhar pela FreeCash. Tá? Como eu já falei, eu tenho vídeo da FreeCash no meu canal, tá? É só vocês procurarem ali, beleza? Então, tem esse modo automático. Se vocês não quiserem ganhar pela FreeCash, vocês vêm aqui, né? E vai deixar rodando o vídeo. Pra rodar vídeo aqui, ó, galera, vocês, né? Cliquem em Home aqui, ó. Tem aqui, ó, Food, Art, Gaming, Business, Notícias e Entretenimento, né? É só clicar no vídeo e deixar rodando, tá? Conforme o aparelho vai passando, vou abrir vídeo aqui pra não dar problema, tá? Conforme vai passando propaganda, vocês vão acumulando ponto aqui, tá? E tem essa caixinha também aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Essa caixinha aqui que é um... A Daily Rewards, né? É os ganhos diários. Por você assistir os vídeos, né, direto. Vocês conseguem juntar pontos, além dos pontos dos anúncios, ok? Então, tem dia aqui que eu ganho mais de 200 pontos. Que dá 20, 25 centavos por dia, tá? Parece pouco, mas não é, não. Porque é dólar, né, galera? Bom, vamos voltar aqui. Esse é um jeito de você ganhar no automático, tá? Tem várias outras coisas aqui, ok? Então, esses são os offers. Dá uma baixada rápida aqui, ó. Então, tem várias, né, ofertas aqui. São aplicativos que você pode estar no celular, se registrar em plataformas e tal. Algumas, né, como na Binance, lá, você tem que depositar alguma coisa, né? Eu confio na Binance, tá, galera? Agora, outras coisas aqui, só se for bem conhecido mesmo, dá uma pesquisada pra ver se é legal, ok? Também tem aqui os servers. Servers, galera, é aquela pesquisa, né? Você entra aqui nesses links aqui e você tem que responder algumas perguntas. Se você tiver muita paciência, né, pra fazer isso, você pode ganhar uma boa grana aqui, ok? Como em outras plataformas de pesquisa também, tá? Mas o caso aqui é pra Junk Task, né? Então, tem essa parte aqui também. Aqui tem o Honey Game, né, que já mostrei ali. O Staking, galera, vocês têm que depositar, se vocês quiserem fazer Staking. Staking é como se fosse uma poupança, né, com rendimento. Vocês aplicam um valor aqui, vocês têm que comprar o Junk Task e aplicar aqui na plataforma, né? E escolher um desses pouvos aqui, um monte de coisa aqui, né, pra ver se rende, né? Vai rendendo seu dinheiro aqui, não fica parado e vai rendendo, tá? Mas esse aqui não é o objetivo desse vídeo agora, tá? Só uma dica, né, pra fazer isso. Pra quem não conhece, tem que dar uma estudada, uma pesquisada, ok? Vamos voltar ali. Offer Staking Service e o Honey Game, né, galera? Manda aqui você. Você vai se registrando a Honey Game, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a Honey Game também, vai lá no meu canal. No meu canal, galera, se vocês quiserem aqui, ó, sobre a Jump Task, vem aqui, ó, no canal, clica na lupinha lá, digita lá, Jump Task, já vai encontrar esses mesmo, né, que já estão aí na tela, tá? Então tem bastante coisa aqui, ó, tá? Tem o melhor saque Honey Game direto para o seu Pix, aliás, você pode receber pelo Pix, né, os seus ganhos aqui, né? Então tem bastante dica aqui, tá, galera? Segue esses vídeos aqui, dá uma maratonada aí, que vocês vão aprender direitinho como que funciona, ok? Vamos voltar lá. Bom, como é que você faz para se registrar nela, né? Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão entrar no link e vocês vão cair numa página parecida com essa. Então, na hora, quando vocês forem aqui, vai ter que clicar em SignUp, né, SignUp, vocês vão precisar de um, é, se você vai perguntar aqui se você tem um código, um bônus, um código bônus, né? Um código, e tem, galera, tá? Eu vou voltar aqui na minha conta, um pouquinho de ferrão. Eu vou deixar na descrição esse código aqui, tá, galera? Ó, Bob, Lee, não sei o que, aqui eu vou deixar esse código. Vocês vão pegar esse código e vão adicionar aqui, opa, enrei o lugar aqui, aqui, nesse local aqui, ó. É só clicar e adicionar o código aqui, ok? Depois, galera, vocês não vão se conectar pelo Google, nem pelo Face, nem pela Apple. Vocês vão vir aqui em Connect with Wallet, beleza? Não vão em Toros, tá? Vai dar problema depois. Wallet Connect eu não testei, mas Toros vai dar problema. Muita gente que foi pela Toros veio no meu canal e perguntando como que faz. É a maior trabalheira que vai dar, vai dar só complicação, ok? Então, vocês vão preferir a MetaMask. Tá? Então, você clica na MetaMask e ele vai te mandar, se você ainda não tem a MetaMask, ele vai te mandar pra você baixar, né, pra página pra você baixar essa carteira, tá? Pra quem não sabe, a MetaMask é uma carteira de criptomoedas, beleza? A JumpTask é um token, né? Token, criptomoedas, quase a mesma coisa, tá, galera? Então, vocês vão baixar pra quê? Pra Chrome, né? Se você quiser fazer pelo Android, né, ou pelo seu smartphone, iOS, tá? Então, pra Chrome, eu vou instalar a MetaMask for Chrome. Tô com uma VT aqui, vale aqui, deixa eu desligar ela. Tá? Então, eu vou clicar aqui em usar no Chrome. Adicionar extensão. Bom, pra quem já sabe, é só pular essa parte do vídeo, tá, galera? Adicionar extensão. Adicionei, eu vou clicar aqui no quebra-cabeça e vou fixar ela. Ok? Se você não tem uma conta, você vai ter que criar uma conta. Eu vou criar uma conta aqui, mas essa conta não vai ser usada, tá? Porque os dados que vão aparecer agora vão ser inutilizados porque qualquer um vai poder ver, tá? Então, eu concordo, né, com os termos de uso da MetaMask e vou criar uma carteira, tá? Eu vou concordar de novo aqui e vou criar uma senha. Forma senha qualquer aqui. Confirmar a senha. E vou clicar e compreendo que a MetaMask não é capaz de recuperar essa senha. Vocês não podem perder a senha, tá, galera? E criar uma nova carteira. Bom, proteger a minha carteira não precisa. Vou clicar por enquanto aqui, ó, lembrar-me mais tarde, né, tá? E vou ignorar essa ação por enquanto, tá? E vou dar um Go It. Seguinte, concluído. Ok? Então, aqui, galera, eu já tenho minhas carteiras, ok? Naquela parte que mostrou lá para proteger a minha conta, vocês fazem aquela parte, tá? Eu fiz para... Eu pulei para ficar mais rápido, tá? Então, o que eu preciso ali? Lá na... Na... Na Jump Task, onde eu vou clicar em Withdraw, Eu preciso da carteira Binance Smart Chain ou a Polygon, tá? Para quem quiser saber mais detalhes sobre como instalar a MetaMask, eu tenho vídeo aqui no meu canal também, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Adicionar um Token, né? Então, eu venho aqui, ó, adicionar... Eu preciso adicionar a rede primeiro. Eu vou na Binance Smart Chain, adicionar... Aprovar... Switches BNB Smart Chain. Ok? Entendi, entendi. Agora eu estou na Binance Smart Chain, com certeza, né? Vou clicar lá, ó. O BNB, tá, galera? A Binance... É o dinheiro da Binance aqui, tá? Da Binance Smart Chain. Se eu clicar aqui, ó, eu já posso escolher a Binance ou voltar para Ethereum. Tem algumas aqui que veio por padrão. Vamos adicionar outra rede, então? Vamos voltar aqui e adicionar a Polygon, né? Se eu quiser receber em Matique, ó, adicionar rede. Eu vou fazer a mesma coisa na Polygon. Aqui a Polygon, tá? Se eu quiser adicionar uma outra rede que não tem aqui, tem que ser manualmente. Então, vocês vão precisar de dados daquela rede. Como vai aparecer aqui, ó, esses dados, né, das outras redes que vocês quiserem adicionar. Que é o nome de rede, URL, ID da cadeia, símbolo da moeda. Ok? Vou em aprovar. Agora eu posso descartar, não, né? Switch to Polygon. Eu já troquei aqui. Essa tela que está aparecendo aqui, galera, é só uma hora de vocês se cadastrarem aí e trocar de rede, tá? Porque depois eu posso desligar elas, todas elas aqui, ó. Tá? E voltar aqui na... Na MetaMask. Ó, agora eu tenho a rede Polygon, né, que tem a moeda Matik, né, a rede BNB, né, da Binance Smart Chain e as outras que vieram por padrão. Tá, vamos lá de novo. Aqui no... Quando eu cliquei em SignUp, né, vocês vão lá clicar, né, se vocês quiserem pôr a carteira da MetaMask primeiro, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Aí vocês vão conectar a carteira, clica, né, coloca meu código que vai deixar na descrição aí, copycola, né, conecta com uma wallet e conecta a MetaMask. Beleza? Agora tá pedindo pra instalar a MetaMask. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou trocar aqui pra DMB. Ok, eu vou fazer de novo o negócio lá. Conectar. Toda hora clicando pra conectar na MetaMask, né? Bom, galera, eu dei uma enroscada aqui, eu dei uma atualizada aqui no site. Vou atualizar de novo. Tá? Vou fechar essas outras janelas aqui. Atualizando de novo aqui. E vamos clicar em login. Deixa eu ver se vai funcionar. Conecto o wallet, MetaMask. Agora ele pediu lá a MetaMask, tá vendo? Tinha que ter atualizado, tá, galera? Desculpa a nossa falha. E vou dar seguinte, tá? E vou dar conectar. E vou dar assinar. E pronto. Eu já tô conectado com a MetaMask, a Jump Task na MetaMask. Lembra que eu não tô conectado com o Google nada, é pela carteira, tá, galera? Assim é bem mais fácil de administrar os seus ganhos depois. Bom, galera, aqui na MetaMask, Eu vou precisar adicionar a carteirinha aqui, a Jump Task, a moeda Jump Task, né? Deixa eu ver como que é aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó. Tá escrito aqui, Don't see Jump Task Ranting Your Wallet. Ele tá perguntando aqui, né, se você... Se você tem, né, se você não tem, você vem e clica em ADD, ó. Tá? Clica em ADD. Ele vai abrir aqui a MetaMask de novo. Você vai adicionar, ó. Token, né? JMPT. Adiciona o token. Tá? Pode voltar ali na carteira. Vamos ver se ele tá lá mesmo. Tá aqui, galera, ó. Todo ganho que você tiver aqui na MetaMask, não, na Jump Task, né, no seu saldo aqui, vai pra... Vai pra... Clica, fi. Vai parar aqui, ó. JMPT. Claro que vocês têm que fazer a multidiral, né? Vou mostrar aqui na minha carteira, na minha conta. Ó, eu clico aqui, eu vou em AdDraw, né? E escolho aonde eu quero que a moeda vai, né? No caso aqui, recomendado é BSC. Que é a mesma B do BNB ali, tá? Eu venho aqui e clico em AdDraw. Mas, galera, espera ter 5 dólares pra cima aqui, tá, galera? Senão vocês vão pagar a taxa, tá? Cada transação que quiser vai ser um pouco de taxa. E tem mais uma coisa. Pra vocês conseguirem sacar o token, vocês vão precisar de um pouquinho de BNB, tá? Pra isso, vocês teriam que depositar no mínimo aí de 10... De 20 reais, tá? 20 reais aqui na MetaMask. Esses 20 reais vocês podem pegar de volta, tá? Porque é o mínimo que você vai depositar, beleza? E vai dar pra fazer muito saque com esses 20 reais, né? Se você quiser fazer um saque só, você pega de volta. Então, ali no saque, vocês vão trocar... Vocês podem sacar a JumpTask direto, tá? Eu mostro no vídeo ali de saque. Ou trocar o JumpTask por BNB e sacar em BNB, ok? Vocês vão usar a plataforma LoopPay, ok? Deixa eu voltar no meu canal aqui, ó. Se eu inscrever aqui, LoopPay... Aqui, ó, esse vídeo aqui tá mostrando, ó... O melhor saque RunnyGain direto para o Pix, né? Então vai da... Da JumpTask e RunnyGain, né? Então vai da JumpTask, né? Vai pra LoopPay, da LoopPay pro Pix. A LoopPay, ela vai intermediar, né? A transação entre JumpTask, né? Entre a MetaMask, aliás, né? Que você já recebeu o seu dinheiro lá, os seus tokens, né? Pro seu Pix, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra falar. Bom, por enquanto é só isso, galera. Então vamos ver se a turma consegue ganhar uma graninha aí, né? Fazendo todas aquelas tarefas lá, tá? Ou no modo RunnyGain, né? Vou mostrar aqui rapidinho o RunnyGain. Aqui é o RunnyGain, galera, ó. Tem dois modos RunnyGain. Pra quem quiser saber como que ganhar dinheiro no RunnyGain, tem o vídeo lá, né? Que vocês já viram. Tem o modo só RunnyGain, que vocês vão esperar aqui dar 20 dólares pra sacar, né? Ou pelo modo JumpTask, que vocês vão conseguir sacar a partir, né? De qualquer valor. Não tem o valor mínimo. Mas como eu falei, né? Melhor sacar de 5 dólares pra cima, porque senão vocês vão ficar pagando taxa, né? Se você ficar tirando de 1 em 1 dólar, é pagar taxa pra cada dólar que vocês se sacarem, tá? Então, fazendo isso aqui, já tem o link, né? Do JumpTask, né? O Dashboard lá que vai parar na minha conta. Beleza? Bom, então é isso. É isso aí, galera. O vídeo já tá cumprido. Obrigado por estimar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.